O presidente venezuelano Nicolás Maduro defendeu sua legitimidade depois que o parlamento, controlado pela oposição, o declarou um usurpador quando ele assumir um novo mandato na próxima quinta-feira. É uma assembleia totalmente inútil aos interesses nacionais, o que é ilegal, totalmente ilegal. Ela pretende mais uma vez, acho que pela décima vez, fazer um show da destituição do presidente legítimo. Em um comunicado, a chancelaria acusou porta-vozes da administração de Donald Trump de desatar ações hostis contra o presidente após o apoio de Washington ao parlamento. Maduro foi reeleito em 20 de maio em uma eleição boicotada pelos principais partidos da oposição que denunciam fraude e não reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. No sábado, o novo presidente do Legislativo, o deputado opositor Juan Guaidó, chamou Maduro de usurpadores e comprometeu a criar condições para um governo de transição que convoque novas eleições.